Trade Shows. Agora nós decidimos que vamos fazer um trade show na Berlim. Porque vai um trade show, uma parte do mundo que está, eu acho que vai pedir mais uma oferta para fazer um trade show. Um trade show específico para o que vai. Agora eu acho que há uma propaganda da Venezuela via HBO latino. Um HBO latino tem. Eu acho que você tem que buscar diferentes ofertas de diferentes HBO, mas o pior é que eu cumpro com a lei de contabilidade e o offline da lei de contabilidade. Não. E agora eu vou dar esse uso de uma lei de contabilidade que você sabe que você pode desviar de o offline sempre e quando você explica de um documento para quem você vai dar a ser. E aceita o que é exatamente o seu lugar na oficina de turismo. E forma baixa. Vil. Eu não quero usar outra palavra porque eu acho que é muito maior para um mandatário que usa o meio de comunicação aqui. Específicamente, top 95. Solo de Pueblo. Há esse uso de... Lastra o nome de uma pessoa que tinha uma reputação alta turcaminda. Na caso aqui, a diretora da oficina de turismo, que demonstrou um tremendo trabalho junto com a gente da sua equipe para dois anos agora aqui com a cifra de crescimento do turismo, cifra de crescimento de empresas e hotéis, cifra de crescimento de expenditures, segundo CBS, cifra de crescimento, para o que trata do turismo recebido do Banco Central, mas é uma forma baixa com o diretor, Sr. Atmão Cruz, a decidido de lastra, e a diretora aqui da oficina de turismo, de uma maneira que ela quer e está bom. Nenhum momento, me te reiterar, eu pensei, e agora eu me bate o meu peito, me bate o meu peito, e a primeira vez na história do país Aruba, me te repitei, a primeira vez na história do país Aruba, com o Parlamento por Aranha, um diário que nem de um departamento de goberno, com o acordo de certificar, entregar, com toda a transparência, para ir na pura lesa, e, em verdade, com a finalização da parte financeira do ano de 2010. Também, não foi claro que eu te aviso, eu te quero, não foi categórico, eu te desmascaro a intenção político, como imagina-me, de trece mal informação na comunidade, ponendo, de uma coragem, de uma rádio, o local de violação da lei de contabilidade, e eu posso também, com carta, a sala e caba, para a rectificação, para dois meios aqui de comunicação, tanto da parte da oficina de turismo, tanto da parte da oficina de turismo, como também da diretora da oficina de turismo, para sobre a minha querida, me segue um fim, na tipo de política, que diz para um set de poder, que vai perder, é, mas vai ouvir, atacar a gente, mancha o nome, a mim está político, atacar a mim como ministro, mas vai ouvir, para atacar um diretor, que vai demonstrar, que faz um tremendo trabalho, está inaceptável, para minha pessoa, inaceptável, pelo pecobiano aqui, e pensei, nossa visa, não foi uma clara, está pedindo rectificação, passou em nenhum momento, e depois eu vou repetir, em nenhum momento, tem violação, de lei de contabilidade, menos ainda, com o ministro, que me persona, aprovou isso aqui.